Oi meus amores, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês a nossa primeira proposta de make pro final de ano E a make de hoje é pro Natal, então eu decidi fazer pra vocês uma make clássica natalina Que é o que? Delineado de gatinho e batom vermelho e uma pele bem feita Eu sei que esse é o clássico, todo mundo já fez essa make pro Natal Mas gente, nunca fiz especial de Natal, especial de final de ano Esse é o meu primeiro, então eu tenho que começar o que? Com clássico E é isso meus amores, me sigam lá no Instagram que é arroba bruneroles underlining Vou deixar o link aí direto aqui embaixo Espero muito que vocês gostem dessa proposta e vamos lá pro vídeo, vem! Inicio a make com o primer da Ruby Rose pra tampar meus poros Gosto de aplicar na zona T e no centro do rosto, nas bochechas E com a base da Vult, eu vou aplicando ela por todo o meu rosto Eu amo essa base, é uma das minhas favoritas da vida E pro verão ela é ótima porque ela é bem fininha e cobre o suficiente Com o corretivo da linha Aquarela da Natura, eu passo nas minhas olheiras Porque esse dia tava complicado E depois eu passo também nas minhas manchinhas Com o corretivo Miracle da Louis Ansi na cor claro Eu ilumino meu rosto, então eu passo ele mais abaixo do outro corretivo E no centro do rosto E espalho tudo com a esponjinha úmida, dando as batidinhas Pra deixar o acabamento uniforme, coberto e natural Com o pó da Playboy, eu aplico ele com a esponjinha úmida nas minhas olheiras Onde eu apliquei corretivo E também no centro do rosto Pra matificar bem essa pele e durar bastante E com o pincelzão, eu aplico por todo o rosto Pra ficar mais leve É, com a paleta Play de Contour da Louis Ansi Eu faço o contorno do rosto Eu uso esses dois tons E faço o contorno de sempre, gente Bochecha, testa, ó Testa, lá Desta E mandíbula Mandíbula? É papada Mandíbula não, é papada mesmo E com o blush da City Girls, cor 03 Eu aplico nas minhas bochechinhas Ele é bem iluminado, então fica lindíssimo esse blush E pro iluminador, eu uso a paleta Marry Me, da Louis Ansi Misturo esses dois tons mais escuros E passo nos pontos altos do meu rosto Que é têmpora, nariz, arco do cupido Iluminador nunca é demais E com um tonzinho mais claro Eu aplico assim mais no centro Pra dar aquele estourinho mara Porque iluminador nunca é demais, né meus amores Vamos pros olhos já Eu uso a paleta Bifébulos E esse tom de marrom mais quente E aplico por todo o meu côncavo Passo esse mesmo tonzinho Na parte inferior dos meus cílios Faço aquele esfumadinho mais grosso E depois com esse tomzinho de marrom mais escuro Eu também aplico no cano externo E fazendo esfumadinho de bolinha, bolinha, bolinha Pra concentrar bem E fazer esse degradê bem bonito Aplico esse mesmo tom nos cílios inferiores Também pra fazer o mesmo degradê na parte de baixo do olhar Com o preto eu aplico bem rente aos meus cílios inferiores Só pra dar uma marcada mais Dá uma sensação de olhar mais aberto Mais marcado E com esse tom assim Opaco que parece de pó Dá pra você usar pó compacto também Eu aplico no canto interno dos olhos E também abaixo das sobrancelhas Com o delineador da Bela Feme Eu rezo o Pai Nosso primeiramente E depois eu já vou começando a fazer meu delineado Eu gosto sempre de puxar pelo tracinho do delineado E depois fazer o corpinho dele E é isso gente Nessa hora é muita concentração Eu assim Nem respiro direito Pra não sair errado Com um pincelzinho sujo de corretivo Eu vou tirando todo o borradinho que deixou E deixando esse delineado mais certinho Com esse pigmento Nude 11 da Max Love Eu aplico no canto interno dos olhos Pro olho ficar mais aberto Assim uma cara mais descansada E com a máscara de cílios trópico Da Ruby Rose Que é maravilhosa Eu aplico bastante Pra preparar já Pros cílios postiços Aplico bastante mesmo gente Pra dar um volume a mais E com lápis 23 Da Ruby Rose Eu contorno meus lábios Deixo ele maiores Porque eu gosto dos lábios maiores Né meus amores? E já vou aplicando o batom vermelho Que é o Capitu da Diversa Eu gosto muito, muito, muito Desse batom Ele é mara O tom de vermelho dele é perfeito E olha como que fica Sem cílios postiços Mas agora eu vou colar meus cílios postiços Que é o 155 da Playboy Enquanto ele seca Eu também já vou aplicando Máscara nos cílios inferiores Tô falando tudo errado Aí eu pego esse iluminador Da paleta Andrew Sparks Da Ruby Rose E aplico mais também Porque o iluminador Eu quero assim Brilhar demais Então foi essa make Gente O que vocês acharam? Eu achei incrível Eu sempre quis fazer make assim Vocês acreditam que eu nunca fiz? Primeiro que esse delineado puxado Eu nunca fiz O máximo que eu fiz Foi do vídeo de terça-feira passada Então eu amei essa proposta de Natal Pra vocês Eu acho que com certeza Provavelmente Quase certeza Que eu vou usar essa make Porque realmente é minha cara Vocês sabem que eu sou Dos clássicos Dos nudes Dos neutros Não sou nada demais E essa boca vermelha Ficou demais Eu aumentei aqui Pra ficar com o bocão Coloquei o cabelo pra trás Pra ficar bem maravilhosa Essa blusa de onça Bem pirua Eu amo makes assim Que vocês acharam Espero muito que vocês tenham gostado E semana que vem Já sai outra proposta de Natal Porque eu vou fazer duas Pra cada ocasião Duas pro Natal E duas pro Ano Novo Espero muito que vocês tenham gostado Meus amores E é isso Não se esqueçam de me seguir lá no Instagram Que é Arroba Bruneroles Underline Vou deixar o link aqui embaixo Muitos desses produtos Vocês encontram lá no site Da Lulu Nossa nova parceira Nossa nova parceira Não Nossa parceira E também E é isso meus amores Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Deem like E comentem aqui embaixo o que acharam Um beijo E até a próxima